Salve Lemak A liberdade de ser o que sou Paga de rei, mas é um trunfo qualquer Mundo de fantasias tem seus riguer E quando chama a vida vem pra quem é Acordo por um dia e vivo até Tenho a fé Tenho a fé Quero uma noite onde todos confessam E o que vier a gente enfrenta de pé Tomei meu rumo, vai me levar pra onde? Na nossa sorte algum destino se esconde Paga de rei, mas é um trunfo qualquer Mundo de fantasias tem seus riguer E quando chama a vida vem pra quem é Acordo por um dia e vivo até Um dia um homem em uma rua me perguntou Qual é o preço da fé, preciso comprar, tô sem amor Fiquei pensando nisso pra tentar entender Nem tudo está à venda, seu barro mora em você Eu peço até, peço até Eu peço até, peço até Aonde vamos salve o que é Se hoje chegamos até aqui Ninguém sabe os caminhos que sofri Ele diz que o medo segue os nossos sonhos Sonhos de vida que vem e vão Me apresento até aqui E não foi em vão E não foi em vão De um homem em uma rua me perguntou Qual é o preço da fé, preciso comprar, tô sem amor E não foi em vão Fiquei pensando nisso pra tentar entender Nem tudo está à venda, seu valor mora em você Um dia um homem em uma rua me perguntou Qual é o preço da fé, preciso comprar, tô sem amor Fiquei pensando nisso pra tentar entender Nem tudo está à venda, seu valor mora em você Fiquei pensando nisso pra tentar entender Tchau Tchau Tchau